DJ NK3, o moleque é muito bota Essa filha é do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, você ir para a briga, vai sua puta pra vadia Não vai ser decada, você ir para a briga, vai sua puta pra vadia Essa filha é do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, você ir para a briga, vai sua puta pra vadia Não vai ser decada, você ir para a briga, vai sua puta pra vadia Não vai ser decada, você ir para a briga, vai sua puta pra vadia Não vai ser decada, você ir para a briga, vai sua puta pra vadia Vai, piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar essa, vou passar essa, ando nessa xerica Eu vou passar essa, vou passar essa, ando nessa xerica Vai, piranha do pega, eu nunca te amei Vai, piranha do pega, eu nunca te amei Eu vou passar essa, ando nessa xerica Orazade, mas, você só tem Orazade, mas, você só tem Orazade, mas, você só tem